essa belíssima profissão de imunologia, de imunoterapia, tá? E essa ferramenta, então, que é o hemograma, ela é fundamental, gente, fundamental para o trabalho de vocês. Então, anote aí no seu caderno a seguinte pergunta, que é o que a gente vai resolver na aula de hoje. Como usar o hemograma para identificar sinais de perigo para a saúde preventiva dos pacientes? Repetindo, como usar o hemograma para identificar sinais de perigo para a saúde preventiva dos pacientes? Tá joia, gente? Então, esse é o nosso grande tema dessa nossa aula de hoje. E a gente vai direto ao ponto. Direto ao ponto. Então, o que vai acontecer? Eu vou compartilhar com vocês aqui. Quero que vocês prestem muita atenção agora. A gente vai... vai ser uma aula bastante prática. Uma consulta, uma consulta online, numa clínica digital que eu trabalho, onde eu recebi uma paciente minha para uma demanda de imunologia e saúde preventiva. Ela estava precisando de um tratamento, de uma consultoria. E ela acabou precisando de uma informação extra. Porque dentro da família dela, ela estava com uma dificuldade, com uma tia querida dela estava com uma dificuldade. Então, deixa eu mostrar para vocês uma prova de que é possível, é plenamente possível usar o hemograma para a saúde preventiva. É surpreendente, pessoal. É surpreendente. Como que é possível usar esses dados de uma maneira tão simples. E o hemograma é um exame tão barato. Ele é capaz de revelar muito sobre o sistema imunológico. Só que você tem que saber fazer. Tem que saber usar. Tá bom? Então, olha só que impressionante. É este caso clínico que eu trago aqui para vocês. Um caso real. Obviamente, eu tenho autorização da paciente para poder passar aqui para você. Senão, eu não faria isso em hipótese nenhuma. Tá certo? Então, olha só. Então, vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Dá uma olhadinha aí. Só um minutinho. Aqui está. Muito bem. Então, isso daqui foi a conversa que eu tive lá com a paciente. E ela mandou para mim essa pergunta aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem ler aqui. Deixou aí. Pronto. Só isso. Ficou bom agora. Então, ela mandou lá para mim. Boa tarde, professor. Você já tem um tempo, tá? Queria saber se tem como, senhor, dar uma olhada em um exame para mim. Era minha tia. Está em tratamento de câncer. Ontem, a médica disse que ela não poderia fazer a terceira sessão de quimioterapia. Porque estava com a imunidade muito baixa. Olha que interessante. Então, ela mandou o exame e pediu para eu dar o aconselhamento técnico para ela. Aqui eu quero ressaltar duas coisas importantes para vocês. Primeiro, médicos, médicos, no caso aqui era uma médica, ela pratica saúde preventiva ou ela só receita medicamentos? Depende do médico, depende da médica. Se o médico e a médica tiver treinamento em imunologia, se ele souber analisar os exames de sangue, além da faixa de referência, é, esse é o segredo, gente. Ir além da faixa de referência, se ele conseguir interpretar, se ele entender o que está acontecendo ali no contexto global, sim, ele usa, ele usa sim o exame de sangue, o hemograma, para a prática preventiva. Tanto é que aqui foi o caso. Aliás, temos que parabenizar essa médica. Porque observe só, nós estamos falando de uma paciente que estava em tratamento de quimioterapia, que é um tratamento extremamente agressivo para o corpo. O objetivo da quimioterapia é matar as células que estão replicando em grande quantidade, que é o câncer, que é o tumor, só que isso destrói a medula óssea, compromete demais o crescimento das células lá na medula óssea. Então, isso pode levar a uma queda no número de linfócitos, neutrófilos, basófilos, e usinófilos. Ai, doutor Luiz Augusto, eu não estou entendendo nada. O que são esses nomes aí? É o que a gente vai descobrir hoje. Quais são essas células? Como que elas funcionam? Então, ontem eu mostrei para vocês uma só, que é o eusinófilo. Hoje a gente vai conhecer todas as outras células. Isso tudo está ali no hemograma. Olha que incrível. Não é? É maravilhoso entender o hemograma. Então, isso que a gente vai fazer hoje. E nesse caso clínico que eu estou mostrando para vocês, é para vocês aprenderem na prática como que nós, imunologistas, imunoterapeutas, profissionais de imunologia e saúde preventiva, trabalhamos. Então, vocês vão ter esses tipos de demanda, tá? Então, uma paciente pode chegar e perguntar, olha, está certa essa orientação aqui, faz sentido? Qual o caminho que eu devo conduzir? Qual o caminho seguir? E ali foi um atípico caso em que o hemograma mostrou para a médica, opa, eu acho que eu vou ter que interromper a sessão de quimioterapia. Gente, olha que impressionante. Olha que impressionante. Vocês querem ver? Dá uma olhada só. Olha só. Aqui. Aí ela complementou dizendo, olha só. Dá para ver que está alterado. Então, a médica pediu para ela parar com todas as vitaminas. Então, enquanto faz a quimioterapia e comer mais verduras como beterraba e cenoura. Aqui foi uma falha técnica da médica do seguinte sentido. Ah, comer mais beterraba e cenoura vai resolver o problema. A gente tem que ver a lógica. Por que ela está dizendo isso, tá? A gente vai ver ali. Mas aqui ela vai ter que interromper a terceira sessão de quimioterapia. Então, médicos, médicas que estão nos acompanhando nesse treinamento, observem como que o hemograma é importante, né? Então, não menosprezem esse documento. Esse é um documento fundamental para os cuidados de saúde. Então, agora eu vou dar um zoom nesse hemograma para a gente entender o que está acontecendo com o paciente. Veja só. Fiquem tranquilos, fiquem tranquilas, que até o final desse treinamento de hoje vocês vão entender todos esses dados aqui, hein? Tudo de importintinho, né? O que significa cada informação dessa? MCV, MCH, MCHC, RDW, hemácia, hemoglobina, hematócrito. O que quer dizer cada número desse? Aqui estão os valores de referência e tem um sinal de perigo aqui que a médica identificou e falou opa, eu vou ter que interromper a quimioterapia. Qual será esse sinal de perigo? Olha só que interessante. A faixa de referência esperada para leopócitos é de 4.900 a 11.100 células, segundo o laboratório. Aqui nós temos 2.996 células por ml, ou milímetro cúbico, certo? Então, está pelo menos 2.000 células abaixo do esperado. Então, a medula óssea está muito prejudicada. E logo abaixo, nós vamos aprender isso aqui ainda, na aula de hoje, o percentual de neutrófilo, linfócito, monócito, eusinófilo, basófilo e segmentados que nada mais é do que os neutrófilos, como a gente vai descobrir. E aí? Será que está certa essa proporção? Será que está errado? O que foi que chamou a atenção da médica, a ponto dela falar opa, está na hora de interromper a quimioterapia. Então, observe que a imunologia e saúde preventiva, ela é um auxiliar extremamente poderoso também para a conduta terapêutica na medicina. É, na medicina. Então, não é só fora da medicina, não é só fora dos medicamentos. Muitas vezes é necessário, e aqui a gente tem que realmente dar os parabéns para a médica, porque sabe o que ela identificou ali? Uma queda brusca na contagem global dos leucócitos. Isso não pode. Então, o sinal de perigo que foi observado ali é uma queda muito abaixo. Então, você tem ali o mínimo esperado de leucócitos, 4.900, o paciente estava com 2.900, 2.000 células a menos. Claro que ela usou um termo ali mais leigo para explicar, não se sabe se é porque a forma como ela entende imunologia, ela usou a expressão, a imunidade está baixa. Não necessariamente a imunidade está baixa. O que nós temos ali é um desequilíbrio importante na quantidade de células necessárias para escanear, para estar nos órgãos, seja nos linfonodos, seja nos tecidos, e ver se está tudo acontecendo bem com o paciente. Está certo? Então, na nossa conduta terapêutica, os profissionais, os imunoterapeutas, eles vão muito além do simplesmente chegar para o paciente e falar, Ah, você está com uma imunidade baixa, então come mais beterraba e cenoura. A gente vai aprender que aqui dá para a gente ir muito além disso. Tá bom? Mas vamos lá. O que a gente conclui dessa pequena introdução sobre os hemogramas? É o seguinte, O profissional de saúde que sabe usar o hemograma para prevenir doenças, é, gente, esse que é o objetivo. Ele nunca será enganado pela faixa de referência do laboratório. Entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que a faixa de referência está errada, não. Tá? Acontece que a faixa de referência é uma média. É uma média da população que foi atendida por aquele laboratório. Ou a faixa de referência é uma informação que vem da própria fábrica que forneceu os reagentes para o laboratório. E quando eu digo que o profissional que sabe imunologia, ele não é enganado, é nesse sentido. Ele não está, o raciocínio dele, ele não é paramentado apenas no que está ali na faixa de referência. Ele consegue ver a coisa de forma global. E é isso que a gente aprende nessa profissão. É maravilhoso. Então, eu queria que vocês escrevessem no seu caderno agora, por gentileza, todo mundo, para tudo e escreve assim, ó.